Olá, estudantes da terceira série. Neste vídeo vamos falar sobre oratória e retórica, estratégias para falar bem em público. Então aqui, em um mundo em que prevalece cada vez mais a linguagem oral, saber se expressar em público deixou de ser uma habilidade necessária apenas para professores e políticos, comunicadores e palestrantes. É uma habilidade necessária para a população em geral. A comunicação oral está presente no nosso dia a dia. Mesmo cientistas e profissionais dedicados a áreas técnicas precisam recorrer à oratória para disseminar as suas ideias, apresentar os resultados da sua pesquisa, planejar e executar apresentações de sucesso. Então vejam aí a importância da oratória no nosso dia a dia. Não é restrito a um grupo de pessoas. O público em geral precisa ter essa habilidade de falar bem em público. Então aqui, afinal, para que serve a oratória? É uma técnica utilizada para falar bem em público. Os primeiros textos lá do Egito Antigo, sistematizada na Grécia por Aristóteles e chega até os dias de hoje como uma necessidade. Eu tenho certeza que você vai desenvolver e já desenvolveu essa habilidade de falar bem em público. Aqui na foto, Getúlio Vargas, ex-presidente do Brasil, dominava a técnica da oratória proferindo um dos seus discursos. Então aí a gente vai utilizar a oratória ao longo da nossa vida, como por exemplo, na apresentação de trabalhos escolares, apresentação de trabalhos escolares na faculdade, na escola em que você estuda agora. A gente utiliza a oratória. Aqui, gente, cinco elementos importantes da oratória. Quem diz a necessidade de fazer essa apresentação? O que diz? O que a pessoa vai dizer? A quem ela vai dizer? Por que meios? Como que ela vai se utilizar dos meios para passar a sua mensagem e os efeitos? Se ela vai utilizar as mídias. Lembrando aí a importância de você garantir que essas mídias sejam reproduzidas durante o seu discurso. E aqui, sete passos para desenvolver uma oratória. Conheça seu público. Quem vai ouvir você? É importante que a gente conheça o público. Conheça o assunto. Pesquise sobre o assunto, as bases que você vai utilizar e evitar a utilização de fake news. Isso não pode acontecer durante um discurso. Estabeleça contato visual. Olhe nos olhos. Uma comunicação afetiva das pessoas que estão ouvindo o nosso discurso. Sintetize o que vai dizer. Ninguém aí vai ter paciência para um discurso de horas. Sintetize o que você vai dizer. Evite vícios de linguagem. Tipo assim, né? Daí. Então vamos evitar os vícios de linguagem. Use recursos audiovisuais, fotos, vídeos, músicas, que isso vai trazer aí, contribui para a melhoria do seu discurso. E faça seu público compreender o que você diz. Então, quando a gente conhece o público, a gente prepara um discurso adequado para este público. Então aqui, a oratória não apresenta somente a fala em si, mas é um conjunto de habilidade para dominar os pensamentos e sentimentos e utilizar isso no discurso, na oratória. Uma boa oratória influencia diretamente o entendimento da mensagem. Então não é só reproduzir a mensagem, né? Essa habilidade em lidar com os sentimentos, né? Com os pensamentos durante a oratória. Aqui, um exemplo aí de um dos maiores oradores que nós tivemos no século XX, Steve Jobs, né? Quando fazia suas apresentações, os seus produtos na Califórnia. Pessoal, nesse vídeo, nós falamos sobre oratória e retórica, estratégias para falar bem em público. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho